Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a eSportmanager aqui no canal do The Machine, com o seu prazer ter vocês comigo. Galera, esse joguinho aqui eu encontrei, tá, fazendo buscas aí pelo Steam, pra ver o que que eu trazia pra vocês. Acabei encontrando por esse jogo, eu achei bem interessante, ele é um jogo simples, ele é um jogo indie, tá, ele já foi lançado, vou deixar o link pro Steam aqui na descrição. Mas galera, ele me cativou e eu vou mostrar pra vocês o porquê, tá. Vamos começar uma nova jogatina aqui, se vocês gostarem, deixa aquele like, já deixa aquele comentário pedindo por mais episódios, porque isso aqui, com certeza, é um jogo que eu só vou continuar aqui no canal, se vocês deixarem os likes suficientes aí, me dê um respaldo positivo, tudo bem? Então vamos lá, galera, agora que nós fizemos o nosso combinado, vamos começar uma nova jogatina, eu quero mostrar pra vocês. Primeiro, vamos, deixa eu achar meu logo aqui, a gente vai com isso aqui, né, e o nome, o Wood, o nome do nosso time vai ser, vai ser, é, é, Wood Shield. Shield não. Shield. Pronto, melhorou. Wood Shield, é isso, tá. Nós somos do Brasil, obviamente. Cadê? 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 Não, sou do tio brasileiro. What? Cadê o fucking, fucking Brasil? Cadê? Meu Deus, tem time demais. Ok, Brasil, tá. Nós podemos selecionar aqui nossos caras Eu vou colocar o nome dos nossos padrinhos aqui Sr. Pa Ferreira Sr. Fábio Sequeira Você sabe quem é o Fábio Sequeira ali Sr. Sérgio Coral Sr. Wasp Sr. J. Boy Faltou um, mas enfim Assim que nós tivermos uma próxima oportunidade Eu vou colocar o nome dele Olha só galera, você pode alterar O jeito deles aqui O layout O portrait deles aqui, vamos dizer assim O perfil, sei lá Não consigo elaborar um nome pra isso Fábio Sequeira, vamos colocar ele assim E esse cara aqui Vou colocar ele assim, perfeito Galera, é o seguinte, olha só Nós podemos criar um time de esportes Tanto pra FPS Quanto pra MOBA Tanto FPS Como pra MOBA Eu vou jogar em MOBA Porque os meus testes foram em MOBA Mas o FPS também é muito legal É muito legal Vou jogar MOBA Simplesmente meus testes foram em MOBA Vamos lá, vamos dar OK Aí aqui ele vai contar tudo Pra que serve cada coisa Tudo mais, etc E maravilhoso Esse aqui é o nosso headquarter Esse aqui é onde a wood shield fica E nós temos algumas opções A primeira opção seria Sparing Que é pra treinar algumas táticas Algumas técnicas que nós podemos usar Com o nosso time E a outra opção é ir pra partida De uma vez por todas Galera, eu Antes de ir pra partida Antes de ir pra partida Eu quero conhecer O que meus jogadores Tem aqui Vamos aqui nas habilidades O Pá Ferreira Ele tem isso aqui ativo O Fábio Siqueira Ele tem imortal Perfeito O Sérgio Coral Ele tem assassins guild Então ele provavelmente É um Kerr, certo? Não, na verdade Ele regenera 10 por turno Isso é bom Você regenera 20 por turno Uau O Aspital é um monstro Defensivo aqui E você leva menos Dano da torre OK OK Olha só, galera Vamos lá Vamos pra partida Vamos pra partida Quando você vai pra partida Essa partida aqui É como se fosse um campeonato Mesmo, tá? Vamos lá Vamos pra partida Porque só jogando Pelo menos até onde Eu entendi aqui Somente jogando Que você consegue Habilitar Você consegue ganhar Experiência Você consegue ganhar dinheiro Coisas desse tipo Então isso aqui é um wood shield Inicialmente nós não temos Não temos habilidade De time Pra colocar Mas isso tá ok O Pá Ferreira Aparentemente ele é um DPS Tá vendo? Eu vou colocar ele pra jogar No top E eu vou colocar ele defensivo Perfeito Na verdade eu acho que Acho que Minhas Meus negócios Ele já tá certo Se eu jogar no Bottom e defensivo Aquele cara que tem 5 de regen Na verdade Você que é imortal Deveria jogar no Mid Defensivo Talvez Balança Você vai jogar top Defensivo Você tem mais 20 de vida Mais difícil de matar Se eu jogar no mid Não Se eu jogar bottom agressivo Isso tá ok Você vai jogar bottom agressivo Isso também tá ok Isso também tá ok E você vai jogar bottom agressivo Então os 3 aqui vão jogar bottom agressivo Você vai jogar no mid balanced Perfeito Você é imortal Você demora a morrer Isso é interessante pro mid Eu acho E o Pa Ferreira vai jogar defensivo no top Perfeito É isso É isso Essas são as ações Vamos dar play the game aqui Olha só galera Realmente é um MOBA Que você acaba jogando Aqui ele tá falando mais sobre o jogo A primeira coisa que nós vamos fazer aqui É vir aqui no shopping E eu vou desativar Perdão Nós vamos aqui E eu vou desativar A compra automática de itens Porque eu quero escolher Que itens que eles vão comprar Tá ok Dá pra ver o comportamento De cada carinha Dá pra dar um zoom aqui Vou mexer a câmera Bem legal Bem legal o jogo Muito bem feito A ideia do jogo é muito boa Pra você queira que ele Vai ter problemas aqui no meio Ele tá enfrentando dois ali Mas ele fica mortal Então ele conseguiu matar Conseguiu ganhar experiência Né E foi isso E na parte de baixo Os caras estão lidando muito bem aqui E por enquanto ninguém tem A quantia Pera 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 Vamos vir pra compra aqui O Boelter Ele já tem 168 de dinheiro Tá vendo Vou comprar um itemzinho aqui Que ele faz mais dinheiro A mesma coisa pra você Tá Esse item aqui é meio que obrigatório É o primeiro item que eu quero comprar Pra praticamente todo mundo Tá Pra que eles façam mais dinheiro E assim Dei um snowball Aqui no No nosso mobile Bora aí O UD É isso A galera as vezes Enche a vida E a mana assim É porque eles evoluíram O Sérgio Coral Tá passando por maus Por bocados Os caras estão jogando Defensivo aqui embaixo O Asper Ele evoluiu bem na hora Dá pra atacar Ele beleza Matou os dois Perfeito Não tem problema nenhum A gente tá indo bem O nosso meio aqui Não tá indo legal A gente tá perdendo Meio que a torre do meio Aqui Em cima nós estamos ganhando Dá pra ver as estatísticas aqui Tá vendo galera A torre do... Aqui no meio não tá Bom, até que tá Até que tá legal Até... Até... Bom, eles... Não, eu tava olhando embaixo Embaixo tá muito bom Embaixo a gente tá ganhando Agressivo aqui embaixo Agora o meio eu acho que vai precisar De ajuda Aquele meio ali vai cair Tá Aquele meio ali vai cair Vamos mover Vamos mover uns personagens aqui O Balter Se ele for pro meio Ele vai fazer Muita coisa lá Eu acho que eu vou mover ele pro meio Vou jogar Balanced com ele E o Fábio também tá no meio Vou jogar Balanced O Asper ele vai continuar Agressivo embaixo E... Não O Asper ele pode jogar Balanceado embaixo E o Pa Ferreira Ele pode começar a jogar Balanced Lá em cima Tá Vamos comprar itens galera Incrivelmente esse cara Ele não fez dinheiro né Incrivelmente esse cara Ele não fez dinheiro O Balter tá bem Ele tá com 340 Já de... De... De dinheiro né Eu vou colocar item de dano Né Ou talvez o Attack Speed Daria pra pegar Cadê o... Cadê... Eu tô sentindo falta de um item aqui Cadê ele Ah é isso aqui Não dá pra pegar dois Ok Então vamos pegar mais 20 de dano E é isso Mais 20 de dano pra você E... Você vai pegar Esse aqui pra fazer mais dinheiro Você ainda não tem nada E você ainda não tem nada Bem ruim O fato de vocês ainda não tem nada Mas ok Mas ok Vamos ver Os correntes aqui tão quase caindo Com a Ferreira Conseguiu matar ali Beleza Beleza Agora teve a rotação Os caras embaixo Tão um pouco mais agressivos Tá vendo Tão um pouco mais difícil Agora embaixo Eles vão começar a ganhar Mas eu fiz a rotação No meio Nós vamos começar a ganhar Meio ali não tava legal O Asp tá aqui embaixo Tentando segurar aqui Não conseguiu Pena Mas... É não Meio eles defenderam Em cima com a Ferreira Vai muito bem Obrigado O Pa Ferreira Ele tá com 160 de dinheiro Eu vou comprar Um item que dá mais dinheiro Pra ele Finalmente O Boilter O Boilter vai carregar Nosso time aqui Galera O Boilter vai carregar Nosso time aqui A gente tem que defender A gente tem que defender Esse meio aí Pra Ferreira Que você tá fazendo Foi pra baixo Defendeu Só que Morreu lá embaixo A gente tá perdendo o Baixo Feio aqui Perdendo o Meio Não tá legal não Tá Então Espera aí Vou ter que fazer uma transição De Lens aqui O Boilter Ele vai ter que ficar Embaixo O Boilter O Boilter vai jogar Agressivo Praticamente Dinheiro nenhum Colocar esse item Que vai gerar Mais dinheiro Pra ele Você já tem Bastante dinheiro Eu vou colocar Duas Um desse E um desse Tá perfeito Pra você O Asper Ele não tem nada Praticamente E o Boilter Ele também Não tá tão bem Assim Eu pensei Que ele já Estaria melhor Nessa altura Do campeonato Pra você Vou comprar Essa botinha Aqui Que vai fazer Uma boa diferença Pra você Boilter É isso Vamos fazer a transição Aqui das Lens Porque senão Nós vamos perder O jogo O level Dos caras Do lado De lá É 3 6 5 3 3 Nosso lado É 5 4 3 2 3 Nós estamos Perdendo Na vida Os caras Juntaram No meio A gente vai acabar Perdendo Esse jogo O negócio Tá feio O negócio Tá feio O negócio Tá legal Não Tem que defender Aqui Oh god No no Fabio Siqueira Wasp Vamos perder Agora Ah Eles invadiram Com tudo Aqui What the fuck Não Nasçam Ah Perdeu Oh no Galera Primeira vez Que eu perco Aqui Isso não foi legal Tá bom Ganhamos grande Ganhamos experiência Ganhamos algumas coisas Aqui Isso tá ok Tá Isso que é o importante Os caras Não estão muito felizes Definitivamente Não estão muito felizes Agora vamos começar A aumentar O humor Desses caras Você por exemplo Precisa comer Venha comer Você precisa descansar Venha descansar Você precisa Se exercitar Ok Você precisa Descansar Você precisa De tudo Vamos comer Então Vamos voltar Em você Você agora Precisa Se exercitar Vamos Não vim Descansar Ok Você precisa Se exercitar Você precisa Comer Você precisa Se exercitar Ou comer Vamos esperar Os outros caras Vamos esperar Esses outros caras Fazer o que Eles tem que fazer Galera Mandamos mal Eu quero muito Ganhar um ponto De experiência Aqui Para que eu Compre As habilidades Uma habilidade De time Deixa eu mostrar Para vocês Acho que é o que Compra Tá Essa habilidade Aqui eu vou conseguir Controlar um dos personagens Eu quero muito Fazer isso Tá Deixa eu cortar O vídeo Eu vou jogar Mais um pouco Aqui Ganhar a experiência Necessária E já volto Com vocês Ah uma coisa Que eu não mostrei Antes Tem as estatísticas Do time Aqui Nós perdemos Infelizmente Nós somos amadores Nossa pontuação Isso aqui Tá por Rank de Jogadores 7 Ele fez 4 kills Morreu 5 vezes O Pá Ferreira Fez 3 kills Morreu 1 vez Foi basicamente Isso O Fábio Siqueira Ele morreu 5 vezes E matou 2 Etc Então dá para ver Tudo aqui Tá vendo Perfeito Ele ainda foi escolhido Uma vez O pior Da partida E nós somos O último Aqui no nosso No nosso grupo No nosso Campeonato Aqui Tá vendo Então não está Dos melhores Não Vou cortar Rapidinho Já volto com vocês Ok galera Voltei E olha só Joguei mais uma partida A partida demorou Bastante Mas a gente venceu E venceu de forma Convincente Deixa eu ver se eu consigo Mostrar aqui Nas estatísticas Para vocês Aqui Tem estatísticas Nós jogamos duas Perdemos uma Ganhamos uma Estamos com 173 pontos As estatísticas Da personagem O Paferreda Ele imitou Nessa jogatina Vocês não tem noção Ele matou mil Inclusive Uma das coisas Que eu poderia fazer agora É evoluir isso aqui Para eu poder controlar Um personagem Dentro do jogo Ou eu poderia evoluir Alguma habilidade Separado Por exemplo No Paferreda Ele tem aqui Mais 40 de vida Ativo Eu poderia colocar Por exemplo Isso aqui Backstab Damage Eu acho que isso aqui É extremamente poderoso Mas Eu acho que eu vou Com a habilidade De time Aqui mesmo Porque Eu quero testar Isso aqui Eu quero mostrar Para vocês Não digo que é melhor Mas eu quero testar Isso aqui Vamos para a partida Galera Vamos direto Para a partida Eu pretendo Controlar um personagem Definitivamente Eu pretendo O Paferreira Ah Uma coisa que eu descobri Galera É que você consegue mudar O O tipo de personagem Aqui de cada um Tá vendo O Paferreira Ele foi com esse mesmo Na última Acho que era exatamente esse Ok Um cara que não se deu Muito bem lá no meio Você estava jogando mid Não é Foi você Você definitivamente Não se deu bem no mid Mas o que eu vou fazer Com você então É jogar você para baixo Jogar balançado Lá embaixo E o Sérgio Coral Ele vai vir para o mid E vai jogar balançado Aqui em cima Aqui embaixo Vocês todos vão jogar balançado Porque Não vale a pena jogar Ofensivamente Nesse início do jogo Então é isso O Sérgio Coral vai para o meio O Paferreira vai lá em cima E esses outros Três caras vão jogar Embaixo Também debaixo Perfeito Vamos lá Eu quero saber como que controla Estou curioso para saber Ah Imediatamente Desativar a compra De itens automático Perfeito Como que eu controlo você Eu quero controlar você Calma Eu ativei o Perk Eu ativei o Perk Não tenho a mínima ideia Não sei controlar Era tudo Era tudo uma mentira Eu não sei galera Realmente não apareceu Para o som Lá vai Tentar atacar ali Tentar matar esse cara Perfeito Pegamos ele Pegamos ele É difícil Porque O A minha O meu negócio Para andar Ele é baseado Ai 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 Pegar esse cara Tomado 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 Meu Deus O cara não toma dano É isso Uou Foi destruído Foi Explodido Vamos comprar item Antes que a gente esqueça Para o Pa Ferreira Vamos comprar o item De pegar mais dinheiro Para o Fábio Ele é de DPS Eu vou comprar A bota Para ele Acho que vale a pena E Talvez O item De ganhar mais dinheiro Perfeito O Sérgio ainda não fez nada Para você Também vamos comprar a bota Para o Boilter Também a bota E Talvez Mais dano Já Regeneração de vida Acho que vale a pena Ok Deixa eu ativar A compra De itens Automático Perfeito Galera É muito insano É muito insano Você controlar o personagem Vamos lá Bora para a Ferreira É nóis Vamos controlar isso aqui Vamos defender Essa lane Que não está fácil Matar esse cara Perfeito Matamos ele Enquanto tem isso Está ótimo Temos mais Alguma Alguns itens Certo Matar esses caras Aqui rapidinho Derrubar esse cara Perfeito Derrubamos Pagar defensivo Aqui Ok Prestar atenção Nas outras lanes O que está acontecendo Né galera Não adianta Eu ficar aqui Achando que está Tudo tranquilo Vamos ver se dá Para comprar itens Por enquanto não Meu Deus Esse jogo é muito insano Controlar o personagem É muito insano Aquilo ali Eu já acabei de entender Para que serve Ai ai Uau Estou tomando Muito risco Precisa evoluir Os caras resolveram Jogar defensivo O Asp Morreu lá embaixo Aparentemente As torres estão Ok Vou jogar defensivo Também Vamos ver se dá Para comprar Algum item Em alguém Em um senhor Fábio Se queira vai Muito bem Obrigado Acho que nem Precisa de item Por enquanto Estou bem Ah 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 Meu Deus do céu Ok Vamos derrubar Oh God Fala sério Que sacanagem Nível 3 ainda E o senpai Que eu estou enfrentando Por exemplo Ele está nível 3 Também Não estou fazendo dinheiro Isso é preocupante Uau Olha a quantidade de item Que ele já comprou Deixa eu vender Isso aqui para você Vou comprar um machado Aqui de mais dano Para o Fábio O Fábio aparentemente Vai imitar Nesse jogo Você também está Com um monte de item Meio inútil Aqui O seu Boilter Você também Eu gostaria Que você tivesse Mais dano E ataque speed Acho que é Você né Dá 10 de dano E ataque speed Perfeito Também não precisa De você Com 10 de dano E 10 de ataque speed Melhor Acho que por enquanto É isso O Fábio já está Full item Praticamente Tem muito que mexer nele Talvez vender isso aqui Vamos vender isso aqui E vamos comprar Mais dano E mais ataque speed Para ele É isso Agora Dependendo O que estiver acontecendo Nós vamos mudar A estratégia das lanes Na verdade Eu acho que já é hora Já Essa lane de baixo Que por exemplo Ela pode ser um pouco Mais agressiva Então você Que está em baixo Pode ser agressivo Você pode ser agressivo No meio Você está em baixo Pode ser agressivo O Fábio E a gente aqui Um pouco mais tranquilo Me dá o balanço Perfeito O Sérgio ali Está Destruindo Além de baixo Ok Vou tentar fazer Uma rotação aqui E tentar derrubar Essa torre Pelo menos ajudar A derrubar Acho que vai dar Galera Ok Boa rotação Eu acho Colocar um item Aqui de regeneração De vida No Paferreira Isso aqui é bom Às vezes salva Mas eu adoraria Um item de regeneração De vida em você Vamos tirar isso aqui E comprar Isso E por enquanto É isso Na verdade não Dá para eu tirar Isso aqui também Comprar Isso Perfeito Ok Estou sem Mana Meu Deus Os bichos não caem Au Tentar derrubar Aqui no meio Os caras Já estão lá embaixo Abrindo um espaço Infinito Aqui para a gente Aqui no meio O que é que é que é O que é que é que é tá com a de bota né e já tá de bota a minha torre deixa eu fazer uma transição de ler que você vai para baixo nesse caso vai pro você fica no mid ainda você vai para o top top você vai para o top eu vou fazer uma mudança de lenin porque aqui eu tô apanhando feio eu preciso fazer essa mudança de lenin aqui e com o fabio vou tentar meio que dar suporte para esses caras o uso nossa nenhuma tô muito rápida achando que a gente tava mandando bem ali só que não né e até shift comando funciona galera é difícil estão pressionando aqui no meio né mandei a parte dos meus jogadores para ir para o meio o script aqui perfeito tentar ajudar esse meio aqui meu deus do céu qual a coisa tá difícil galera tá fácil não nós vamos ter que andar nesse meio todas as torres foram derrubadas menos essa aqui eu entendo por que eu não subo minha mana uau o deus do céu sendo destruindo aqui galera deixa eu voltar o controle do fabio o que ela tem que fazer o que ela tem que fazer e vamos só simular isso aqui a coisa tá ficando um pouquinho fora ok nós ganhamos o o incrivelmente o pa o pa eu tava falando o fabio tá jogando com o pa ferreira né o pa ferreira foi o o mvp aqui da partida dessa vez ele não me tom muito né ganhou um pouco na estratégia aqui e galera é isso ganha mais dinheiro mais mais experiência e tudo mais quanto mais experiência você ganha mais você consegue evoluir seus personagens mas você consegue colocar habilidades de de time e assim sucessivamente vou encerrar esse episódio aqui espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele like deixe no comentário se você quer ver a parte de fps deixa aí também que eu posso trazer a parte de fps para vocês tá galera muito obrigado a ter me assistido aquele abraço até mais tchau tchau tchau